Quatro ovos Três quartos de xícara de chá de açúcar Mexer Um quarto de xícara de chá de óleo Seis colheres de sopa de chocolate em pó Mexer Meia xícara de chá de água morna Uma xícara e meia de chá de farinha de trigo Adicionar aos poucos Música Música Meia colher de sopa de fermento químico Música A forma mede 22 cm por 10 cm Pode untar ou colocar papel manteiga Eu untei as laterais e coloquei papel manteiga Colocar a massa Música Música Açaí em forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 40 minutos Música Trezentos e noventa e cinco gramas de leite condensado Música Um terço de xícara de chá de chocolate em pó Meia xícara de chá de leite em pó Música Eche Música 400 gramas de creme de leite Música Música Acendo o fogo 200 gramas de chocolate ao leite 200 gramas de chocolate ao leite Música O bolo ficou pronto Já esfriou Já esfriou Vou desenformar Música Corte o bolo em três partes Música Vou colocar um plástico na mesma forma que assim o bolo Música 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 200 gramas de chocolate ao leite, 200 gramas de creme de leite. Retire o bolo da geladeira. Coloque a cobertura. Enfeite com morangos. Enfeite com morangos. E agora, a melhor parte, comer. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe o vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!